Na parte 3 da aula de escoamento em meios porosos, farei uma abordagem sobre leitos fixos, discutindo a lei de Darcy, o modelo de Fockheimer e mostrando como estimar valores de permeabilidade e do fator C do modelo de Fockheimer. O estudo do escoamento em meios porosos foi iniciado em 1856 por Henry Darcy, um engenheiro civil que fez diversos experimentos e conseguiu demonstrar que a velocidade média de um fluido newtoniano, escoando em regime laminar dentro de um leito poroso, era diretamente proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional ao comprimento do leito. Ele fez os experimentos com água, escoando em um leito de areia. O experimento consistia em medir variação de pressão para diferentes velocidades de escoamento e ele conseguiu correlacionar os dados obtidos para chegar a uma expressão que posteriormente passou a ser chamada de lei de Darcy para o escoamento de fluidos em meios porosos. Ele incluiu na equação uma constante de proporcionalidade empírica, a letra K, chamada de permeabilidade. Nesse estudo, ele percebeu também que a velocidade, ou a vazão, era diretamente proporcional à permeabilidade do leito e inversamente proporcional à viscosidade do fluido. E isso faz sentido, já que quanto maior a permeabilidade, menor será a perda de carga no leito. Além disso, quanto maior a viscosidade, maior a atuação das forças de atrito, as forças viscosas, principalmente por estarmos considerando que o experimento foi feito em regime laminar. Darcy percebeu que a permeabilidade, K, assumia valores diferentes para fluidos com viscosidades diferentes e para diferentes tipos de recheio de leito. Como o experimento de Darcy foi realizado em regime laminar, ele não se aplica a altas velocidades e também não se aplica ao escoamento de gases. Mas em 1901, Fockheimer, que também era um engenheiro, desenvolveu um modelo empírico que é uma modificação da lei de Darcy. E ele estudou o escoamento de água em meios porosos e verificou que para altas velocidades ocorria um desvio da linearidade observada por Darcy. Então, a projeção no gráfico, a gente teria essa reta azul, uma expansão da observação de Darcy, e essa curva vermelha, a observação de Fockheimer. Na condição de altas velocidades, a gente vai ter os efeitos inerciais dominando o escoamento. Então, com base na equação de Darcy, Fockheimer adicionou um segundo termo na equação, levando em conta as variações de energia cinética do fluido no meio poroso, que são proporcionais à sua densidade e ao quadrado da sua velocidade. Esse é o modelo empírico de Fockheimer, e é válido quando o fluido for newtoniano e não interagir com o recheio. A gente tem aqui duas formas de representar esse modelo, uma em termos de velocidade, outra em termos de fluxo de massa. Observe que estamos considerando a densidade média do fluido, então a gente tem aqui ρ barra, já que podemos ter fluidos líquidos e fluidos gasosos. No caso do fluido ser líquido, ele tenderá a ser incompressível, e o valor da densidade praticamente não irá mudar para variações de pressão. Nesse caso, ele pode ser considerado apenas uma função da temperatura. Mas no caso de gases, onde os fluidos tendem a ser compressíveis, ao usar um valor médio para a densidade do gás, consideraremos as variações que ocorrem por conta dos efeitos dessa compressibilidade. A barra em cima da densidade significa que a gente está considerando a densidade média. Se dividirmos a equação 28 por v e a equação 29 por g, obtemos a forma linearizada dos modelos de Fockheimer. Outra observação é que, para Reynolds muito menor do que 1, o segundo termo da equação pode ser desprezado, já que para Reynolds muito baixo, a gente teria velocidade muito baixa. E para valores muito baixos de velocidade, como esse termo é elevado ao quadrado, esse segundo termo fica ainda menor. Na equação, a gente tem ainda esse termo C, que é uma constante empírica e adimensional que se relaciona com as características do meio poroso. Em relação à permeabilidade, ela é uma das propriedades mais importantes em escoamento e meios porosos. É ela que indica a facilidade ou dificuldade com que um fluido escoa através dos poros de um leito. E, pela análise dimensional, a unidade de permeabilidade é comprimento ao quadrado. Experimentalmente, a permeabilidade pode ser determinada por permeametria. Então, o permeâmetro é um leito particulado. No experimento, vai se variando a vazão de escoamento através desse leito, verificando a queda de pressão causada pelo aumento de cada vazão. Esse leito vai ter um comprimento L, que vai ser correspondente à distância que o fluido vai percorrer através do leito. Então, com os dados obtidos no experimento, se faz uma regressão linear ou não linear. Como alternativa à impossibilidade de determinar experimentalmente o valor da permeabilidade, pode-se optar em usar modelos ou correlações para fazer essa estimativa. Veremos todas essas opções nesse vídeo. Aqui na tabela 1, temos alguns valores de grandeza típicos de permeabilidade e da constante C para diferentes meios porosos. A partir de agora, veremos as diferentes maneiras de estimar a permeabilidade e a constante C. Os modelos tradicionalmente mais usados na literatura para estimar a permeabilidade são os modelos de Darcy e de Carman-Cosini. As equações 30 e 31 dos modelos permitem correlacionar, no contexto do modelo capilar, a permeabilidade com as propriedades das partículas que constituem o leito e a porosidade do leito. No modelo de Carman-Cosini, beta é um fator estrutural, também chamado de constante de Cosini, que depende da esfericidade das partículas e da porosidade do leito. Experimentos mostraram que beta varia entre 4 e 5, quando a porosidade for menor que 0,5, o que é muito comum em leitos particulados. Mas para valores acima de 0,75, o fator beta tende a aumentar significativamente. É o que a gente pode perceber pelos dados da tabela 2. Para valores de porosidade entre 0,6 e 0,8, o beta pouco variou. Mas para porosidades maiores, percebemos aumentos significativos. Em relação ao gráfico, ele mostra algo similar. Aqui temos dados de beta em função da porosidade, em que cada curva representa um formato específico de particulado que constitui os leitos. Então, para uma porosidade, considerando uma determinada característica do leito, vai existir um valor correspondente a beta. Do modelo de Carman-Cosigny, para leitos porosos com esfericidade entre 0,6 e 0,8, beta é aproximadamente igual a 5, e a equação se aproxima do formato da equação do modelo de Darcy. Observe que as três últimas equações foram dadas em termos de diâmetro equivalente e esfericidade, que é o que se considera quando temos partículas não esféricas. Porém, alguns livros que utilizam esses modelos na resolução dos seus problemas, muitas vezes fornecem apenas o diâmetro médio do particulado não esférico, mas também não fornecem a esfericidade. Nesses casos, os autores aplicam diretamente o diâmetro fornecido, considerando que a esfericidade esteja incorporada no valor do diâmetro médio dado no próprio problema. Por isso, as equações 33, 34 e 35, aqui no slide, estão escritas para partículas esféricas, mas é importante ter esse cuidado. Além de modelos, existem também correlações que tornam a determinação mais prática, mas para que tenha validade, as restrições de cada correlação precisam ser seguidas. Aqui temos a correlação de Massarani, que é válida para as células de Barrow e a Ness de Ressing. Também existem correlações desenvolvidas para estimar o valor do fator C. Aqui trago duas correlações interessantes, a de Ergun, mas principalmente a de Costa e Massarani, que tem uma ampla faixa de validade. Mas essas são formas empíricas para estimar os valores de permeabilidade e da constante C. O mais adequado, quando possível, obviamente, é fazer a determinação experimental, e o mais prático é utilizar o modelo de Fockheimer. Para um líquido conhecido, podemos obter da literatura os valores de viscosidade e densidade, considerando uma determinada temperatura experimental. Então, plotamos ΔP por L em função da velocidade média, caso desejemos fazer um ajuste não linear. Ou plotamos ΔP por L vezes o inverso da velocidade média em função da velocidade média, para o caso de o ajuste ser linear. O ajuste vai fornecer um valor para µ sobre K e outro para C vezes ρ dividido pela raiz quadrada de K. Com esse valor conhecendo µ, encontramos o valor de K, entramos com K para determinar o valor de C. No caso de gases, normalmente os dados são fornecidos em termos de fluxo de massa. E aqui, mais importante que os líquidos é considerar a densidade média, já que os gases tendem a ser compressíveis. O procedimento seria o mesmo. Faremos a plotagem dos pontos com base em cada equação e no ajuste que gostaríamos de fazer. E com o ajuste, determinaríamos o valor de K e depois o valor da constante C. E aqui finalizamos o vídeo.